Fala gente, tudo beleza? Eu sou o Arthur Lirio, game meio bom, gente. No vídeo de hoje nós estamos com uma nova atualização de Halloween do Pizza Place. Essa atualização chegou muito cedo, galera, e eu tô muito feliz porque hoje eu não consegui ver o Eclipse, galera, infelizmente. E também, galera, o Pizza Place tá atualizando muito rápido. Ele já atualizou dia 27, atualizou dia 10 e agora dia 14, atualizou de novo. E, galera, olha a minha mansão ali no fundo, gente. Bora entrar aqui nessa cabaninha e bora ver os Eclipse que tem. Ok. Olha. Oh, meu Deus, essa vassoura. Gente, a vassoura voltou. Gente, eu queria muito essa vassoura. Ela voltou. Pra minha felicidade. Galera. Gente, que isso. E, galera, olha o que eu tenho ainda. Eu tenho ainda um presente, gente, de outono. E no final do vídeo eu vou abrir. Podemos notar que o labirinto de milho ainda permanece no jogo. E bora começar as entregas. Galera, o Halloween dessa vez chegou muito cedo. Será que é sinal de que vai ter labirinto do horror? Galera, se tiver labirinto do horror esse ano, não tem doce aqui e vai embora. O quê? Que susto. Aê, um, dois, só. Tá bom, né? Vamos ver o que essa casa tem pra me oferecer. Pega esse pedaço de doce completamente normal. Um, dois, três. Ó, a bruxinha aí, ó. Já foi mais gente boa. Entendeu? Vamos pegar mais docinhos. Truque ou travessura? Ô, espere. Não é isso que você deveria dizer? Eu não posso mais fazer isso. Meu filho, me dá doce. Eu não quero saber, não. Caraca, ele me respeitou e me deu muito doce. Galera, essa musiquinha de fundo é muito boa, velho. Na moral. Galera, depois eu vou até decorar minha casa aqui, Halloween. Galera, eu vou ver se eu ainda... Fato incrível. Tenha um feliz Halloween. Obrigado. Mais docinho. Gente, esse aqui me deu muito doce. Gente, inclusive, olha o que chegou, né? Ó, festas. Galera, chegou dessa... Aqui, primeiro, eu vou comprar esse porte. E, galera, chegou essas abóboras. Inclusive, eu vou comprar muita. Eu vou comprar até... Deixa eu ver. Eu vou comprar até eu ficar com 10 mil de dinheiro. Olha isso. Galera, eu vou decorar a minha casa. Bom, eu não vou fazer o tour dela nesse vídeo. Porque eu quero... Eu quero deixar ela bonitinha, do jeito que eu gosto. Beleza. Caraca, eu comprei quantas? Comprei 14 delas. Enfim, galera. Meu primeiro doçuras ou travessuras da noite. Aê! Deixei o bichinho feliz. E agora, galera, vamos aqui para a minha mansão. Misericórdia. Você está aqui pelas barras de granola, certo? Brincadeira. Aqui está seu doce. Olha a minha fantasia, cara. Que horror. Caraca. Eu sou muito gente boa, hein? Aproveitei para adicionar duas abóboras aqui na frente da minha casa. Galera. Caraca, eu nem reparei nos negocinhos da janela. Verdade, né? Porque todo ano tem. Galera. Que massa, gente. Mal espero a hora de... Mal espero a hora de decorar a minha casa de Halloween, galera. Eu confio. Eu confio que ali vai ter labrinto do horror esse ano. Galera, eu espero. Não, mano. Porque a atualização chegou muito cedo, cara. Logo dia 14. Chegou muito cedo. Amor dos assustadores por perto. Tomem cuidado. Misericórdia. Galera, a gente vai conseguir a vassoura muito fácil assim. Olha isso. 22 já. Mas eu quero a vassoura, galera. Porque eu lembro que eu tinha vassoura na minha antiga conta. Eu não tenho mais. Tenho muito medo de sair de casa no Halloween. Eu gosto de dar doces. Isso! Obrigado, cara. Agora, no caso que você falou, eu gosto de dar um doce. Não doces, né? Porque desde quando que um doce é no plural. Tinha que ser no singular, né, meu querido? Fato incrível. Tenho feliz Halloween. Obrigado. Só um. Vampiro pobre. Beleza, galera. Eu já tô com metade aqui das balas. É perigoso sair para fazer doçoros travessores sozinho. Pegue isso. Obrigado. Mas, meu filho, eu não tô sozinho, não. Oxi. Tinha uma menina ali agora. E a musiquinha começou a tocar. Olha a menina ali. Fato incrível. Tenho feliz Halloween. Obrigado, bruxinha. Isso! Ela me deu desse bombom. É isso aí, galera. Essa bruxinha é gente boa, galera. Essa bruxinha é educada. Eu peguei as guloseimas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó. Que bom esse zumbi, hein. Eu ainda não pedi nem doce na B2 e na B1, né, galera? É. Olá, feliz Halloween. Gente, credo. O skin. Aqui está. Aê, galera. Mais desse doce. Galera, eu acho que esse último doce aí é muito fácil de conseguir. Não sei. Galera. Bom, os doces são os mesmos. Mas o que muda é a decoração de Halloween dos anos. Isso é bom. Haha. Nós temos muito doces aqui. Nossa. Caraca. Quantos doces. Nossa, gente. Que real. Eu ia ter um. Então, galera. Como eu ia dizendo. Eu gosto muito desses eventos que é Halloween no Pizza Place. Mas eu quero um troféu pra eles. Ô, garoto. Você me assustou bem. Que isso, gente. Eu tô tão feio assim. Aqui estão seus doces. Obrigado. Pelo menos ele me deu do doce que eu quero. Tenha um ótimo Halloween. Muito obrigado, seu guarda. Olha a lua cheia. Galera. Eu quero ver quando que vai começar a chover. Que vai ser massa, velho. Doces. Estou chegando. Aê. Ó. Mais. Galera. Ó. Eu juro que eu vou tentar fazer o tour aqui na minha casa. Galera. Quando eu terminar. Ah, lembrando. Eu não vou comprar tudo nesse vídeo, tá, galera? Depois eu vou lá pro meu computador. Que no computador é melhor. E aí eu vou pegar os doces lá pelo computador. Beleza? Que eu fico jogando mais confortável, né? Então, galera. Caraca. Nossa, bruxa. Obrigado. Bruxa. Sei lá que bicho é essa. Princesa malvada. Sei lá. Depois eu vou lá direto pro computador pra conseguir tudo, galera. Porque eu vou decorar minha casa, galera. Eu prometo. Eu vou tentar fazer o tour. Eu vou tentar. Não tô prometendo muito, não. Temos os melhores doces nessa... Nesta... Meu Deus. Meu português tá ótimo, né? Galera. Eu tô muito animado pra abrir esse presente de Halloween. Galera. Talvez eu compre até dois. Esse presente é caro, né, galera? Mas tudo bem. E depois eu vou abrir esse presente de outono, tá? Depois... Oh, espera. Não é isso que você deveria dizer? Eu não posso mais fazer isso. O que, meu filho? Galera. Se eu conseguir os doces pra comprar a vassoura e o vídeo já estiver muito longo, eu vou comprar a vassoura e eu já abro os presentes pra terminar o vídeo, tá? Doces! Estou chegando. Ó, mais doces. Galera, se essa vassoura vai ser fácil assim... Eu acho que... Ah, não. Eu não sei nem onde é que eu tava mais, galera. Eu só sei que eu vou voltar aqui pra minha casa. Aqui está. Ok, pirulito. Ué, galera. Eu tava reclamando desses bolbons, mas agora a galera nem tá me dando muito pirulito. Esse pirulito é raro, galera. Na verdade, galera, mesmo que um número de doces aqui, por exemplo, o número de um doce possa ser mais elevado que o outro, eu acho que não há uma porcentagem pra você receber cada doce. Aí é só com duede mesmo, galera. Só perguntando. No caso, não vou perguntar, galera, porque eu já recebi aviso de administrador. Pois é, galera. Caraca, essa casa é azul, hein. Chega a doer a vista. Olá, feliz Halloween. Aqui está. Ó, mais bombom, galera. Isso, dá. Pra chegar, gente. Isso, obrigado. O quê? Caraca! Que cara é esse, mano? Galera, a gente tava com 16. Caraca, esse cara me deu 10 doces. Oxi. Ah, tá. Eu pensei que ela ia roubar meu carro. Galera, que massa, velho. Seguiu muito doce com ele agora. Saia da minha propriedade. Desculpa, esse é o meu primeiro Halloween. Ah. 28, 29, 30. Caraca, galera. Já estamos com 30. Ó. Caraca, velho. Mas esse pessoal não vai dar pirulito, não, galera? Poxa. Eu quero pirulito também. Porque eu acho que tem coisa com pirulito pra comprar, hein. Porque não tem... Ah, não é possível que só tem isso. Me dá 4. Dá 4. Dá 4. Isso! Ó, vai até dar mais. Valeu, cara. Então, galera. Eu acho que vai dar pra gente comprar mais coisa ainda, ó. Então a gente já tá com isso aí de doce. Beleza. Vai dar pra comprar sim. Primeiro, eu vou comprar a nossa vassoura. Beleza, ó. Que faz a gente andar rápido. Isso aqui, ó. Com 10 pirulitos. E essa mesa aqui. Tem isso aqui com vela bonitinha. Deixa eu ver. É isso aqui. Também é vela. Gente, vai dar pra comprar os dois. Então eu vou comprar os dois. Beleza, eu comprei os dois. Galera, que massa. E galera, olha a nossa vassoura. Caraca, velho. Eu acho que não precisa nem usar. Galera, eu acho que não vai nem pesar mais usar o carro, galera. Pra entregar. Gente, essa vassoura aqui, gente. É muito bonita. E, gente, eu acho que eu vou comprar mais dessa vassoura. Não sei. Não sei porquê, mas talvez. Galera, bora abrir. Bora abrir os presentes. Galera, eu vou abrir lá no lugar do labirinto do Rô. Porque eu tenho crença. Eu creio que lá vai ter o labirinto do Rô esse ano. Ó. Tá vendo? Ó, sinalzinho de like. Então vai ter sim. Primeiro, vamos abrir o presente de outono. Ah, sério? Vou vender. Vou vender, galera. E ainda, ó. Tem outro pra comprar. Então, gente. Dá pra comprar em épocas diferentes. Porém, se eu comprar esse, eu não consigo guardar. Eu já compro direto. E esse aqui? Esse aqui vai bugar. Quer ver? Vai bugar o jogo. Não, não bugou. Isso! É isso que eu queria. Outro. O que que é isso? Porta! Mano, a porta. Eu vou poder colocar mais um. Mais um. Ah, sério? Tá. Galera, eu vou comprar o último. O último. Pra fechar. Isso! Mano, só veio coisa boa. Isso é sinal de que vai ter labirinto do horror. Mas, então, galera. Foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Galera, eu adorei essa atualização. Galera, quantos presentes a gente abriu? E olha isso. Eu torei meu dinheiro, galera. A gente foi de 14 mil pra 7 mil nesse vídeo. Não, eu tava com 15 mil. Eu tava com 15 mil. Então, a gente aí gastou mais da metade do nosso dinheiro. Eu não esperava que a atualização ia chegar tão cedo assim. Eu fico muito feliz com isso. Então, isso é mais um sinal de que vai ter labirinto do horror. E, se Deus quiser, esse ano também vai ter Polo Norte, galera. Porque se teve 2019, 2021, que foi de 2 em 2 anos. Agora, 2023, também tem que ter. Então, gente, eu te amo vocês pra todos. E valeu! Fui!